Salve galera do Clãs Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Tirei! E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer para vocês aqui tá uma novidade que poucos aí é perceberam, deve ter passado despercebido aí o clã de frag mano, braço direito aqui do clã tá, ele comentou, a gente já veio aqui tá galera, a gente já viu que essa bancada aqui ela consegue modificar as armas normalmente que nem a gente tem a bancada na base, no bunker e tudo mais né, explicando aqui a gente consegue colocar as melhorias ó, ó mods podem ser montadas na bancada do armeiro certo, porém galera é só a gente parar para observar essa bancada aqui ela já foi trazida para o jogo tá, vou colocar um print agora na tela para vocês aí Beleza? E se a gente observar nesse print aqui, a Kefir ela já publicou já isso há um mês atrás, dizendo que isso aí seria uma famosa bancada de reparos né, pode ver que a gente tem ali um as peças de armas ali no lado A, no lado B tá vendo ó, a gente tem ali como tá colocando a consertando ali, provavelmente vai ser uma bancada que a gente precisa estar modificando tá vendo ó, aí olha aqui, a gente coloca a arma, desmonta algumas peças dela e a gente tem uma arma nova aqui tá, a gente não sabe muito bem aí, deixa eu voltar aqui para o jogo agora, a gente não sabe ainda tá, se isso vai ser uma bancada assim que vai ser possível tá modificando as novas armas da Gênesis tá, vai se virar modificações novas, eu já até comentei isso no vídeo anterior aí que é o jogo tá precisando de as modificações novas né, armas novas e parece que realmente eu tô quase acertando sobre isso tá, então galera uma dica que eu quero trazer para vocês neste vídeo aqui e o que eu estou fazendo não ó, eu não sei se isso vai acontecer mas eu estou fazendo já vou trazer esse vídeo para vocês aqui, para vocês se prevenirem tá, não jogue, não deixe quebrar as armas da Gênesis tá, deixe elas aqui tipo, falhada, é, com um pouco, não deixe, quando você ver que a arma tá quebrando, você guarde esta arma aí, pois provavelmente se der para desmontar ou reparar alguma coisa do tipo, você vai acabar tá perdendo muita arma aí tá galera, mano então se você tem alguma teoria sobre essas bancadas, pode ver que ó, aqui ó, é o mesmo desenho que eu mostrei lá, vou colocar aqui o desenho do lado aqui da bancada, deixa eu ficar aqui, vou colocar o desenho do lado da bancada para vocês, deixa eu ver uma por favor aqui, para vocês verem aí que mano, é extremamente igual tá, então a bancada nova do jogo aí, ela já está disponível, porém a gente não tem todas as ferramentas ainda dela tá, e pode ver que tem outras coisas aqui que a gente pode estar fazendo, eu não liberei esse setor aqui, eu vou liberar tá, eu tô com o emulador aqui, eu tô testando bastante, o emulador tava vendo, e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando no emulador, então comentem aí se ficou tudo ok, se o som, a imagem, se ficou tudo bom, pois eu vou, eu tô utilizando um programa aqui, eu tô testando novas ferramentas para eu poder tá gravando os vídeos aqui através do computador, agora que é muito melhor tá galera, então se você tem alguma teoria sobre essa bancada, se tem alguma informação nova que acabou passando despercebido aqui, não evite deixar nos comentários que essa é a sessão perfeita para você tá dialogando e ajudando aí, se for um comentário muito legal eu fico isso aí para todo mundo ver, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui!